Tem coisa boa, dinheiro? Dinheiro é coisa boa? Cê gosta de dinheiro, Davi? Davi não gosta de dinheiro, gosta de dinheiro. É a mega da virada, né? Muito ou pouco? É, gosta de muito, né? Manoel gosta da carinha dele, cara de bobo. Gosta de muito dinheiro, olha lá. Vamos lá, atenção, tem pagamento pra próxima... Quando é dia trinta? Dia trinta? É na... Atenção, pagamento. Na quinta. Fala dinheiro, você que tá em casa. Na quinta-feira, dia trinta. Você que tá em casa, você é trabalhador do estado de Alagoas. É, dinheiro na mão, hein? Dinheiro na mão, é vendaval. Cuidado pra não ser. É vendaval, na vida de um sonhador. Ora, o pagamento do salário do mês de novembro. Eu mandei, inclusive, a foto aí do governador Paulo Dantas. Ele está anunciando o pagamento do décimo terceiro salário para o dia oito de dezembro. Aliás, aqui diz o seguinte, o pagamento do salário do mês será dia trinta. Dia trinta, não é? Mas o pagamento do décimo terceiro salário será no dia oito de dezembro. Aí será integral, né? Será integral. O pagamento já está confirmado. O anúncio foi feito pelo governador do estado, Paulo Dantas, nessa segunda-feira. Além disso, o governador confirmou que o décimo terceiro salário será pago na sexta-feira, dia oito de dezembro. É bom, não é? Já o pagamento do salário de dezembro será realizado dia vinte e três, ante véspera do Natal. Então, o salário será pago dia vinte e três, na véspera do Natal? Bom demais, podendo ser antecipado para o dia vinte e dois. Vamos pagar três folhas. Dezembro é um mês de bom, né? É. Mês de dinheiro. Vamos pagar três folhas salariais, em menos de trinta dias. Uma no fim de novembro. O décimo terceiro será no dia oito. E o salário será antes do Natal, provavelmente, dias vinte e dois, ou vinte e três. O pagamento das três folhas, para que vocês tenham ideia, vai movimentar um bilhão e quinhentos milhões de reais no comércio. Grana. Isso é muito bom para o comércio. Bom para a economia, não é? É, gira a economia. Os comerciantes vão ficar felizes, né? Dinheiro. Paguem as dívidas, vocês aproveitem para dar uma equilibrada nas dívidas, não é? Imagine só o pagamento de três folhas em menos de um mês. Vai ajudar também os comerciantes a honrarem com suas obrigações, no final desse ano, com o décimo terceiro dos seus colaboradores, finalizou o governador. Pois é, gente, três salários, três folhas pagas, neste mês de dezembro. Final do mês, dia trinta, dia oito. Dia trinta é o salário. Dia oito é o décimo terceiro. E dia vinte e dois, é o salário do mês de dezembro. Boa sorte para você do Estado, e vá às compras, aproveite também e pague o mercadinho da esquina. O cara lá está esperando, né? E, gente, deixa uma reservazinha. É. Não vai gastar tudo, não. Não vai gastar tudo, não. É. Aproveite. Tenham calma, muita calma nessa hora. Eu conheço uma pessoa que se ganhar dez mil, gasta a honra. Ah, meu Deus do céu. Não existe reserva. Aí é prejuízo todo. É, é sim. Não tem equilíbrio. Aproveita o final do ano, para fazer como o Guimarães disse, conselho muito bom esse, de pagar suas contas, entrar ano novo sem dever, nada a ninguém. Sem dever, né? É bom demais. É. É muito bom. Você vai iniciar o ano relaxado, né? É, o cara disse, feliz ano novo. Como? O cara totalmente endividado. É, aí você pega o dinheiro, tá com as dívidas, não paga as dívidas, vai comprar perfume caro, vai comprar roupa cara, e aí? É. É verdade. Agora também faça da sua vida o que você quiser, não é da minha conta, não. Só faz assim. Quatro. Estamos aqui apenas, né? É.